Utilizando a cola de silicone da Tecbond. E para dar mais firmeza, eu vou colocar fita crepe dos dois lados dessa base aí, que será a parte central ali do sofá. Agora, utilizando a cola branca da Tecbond, eu vou espalhar bem com o pincel e vou colocar um papel branco, papel sulfite. Para que fique mais clarinho e não apareça esses escritos aí por cima do tecido. Isso deixa o acabamento muito bom. Agora, utilizando a cola spray, eu vou aplicar por cima de todo esse papel e vou colar o tecido na caixinha. O bom dessa cola spray é que você pode reposicionar e vai ajustando bem. E aí, na parte do acabamento, dobra aquela borda ali, aplica a cola de silicone e gruda na caixinha. E aí, eu vou afirmar bem, cortar ali o excesso de tecido, dobrar e colocar mais um pedacinho de tecido nas laterais para fazer o acabamento final. Vai aplicando bastante cola ali nas bordas, para que fique com um acabamento bom. Agora, é só remover esse excesso de tecido. Já está pronta aí a base. Essa parte aí é a parte de trás do sofá, que eu vou utilizar uma caixinha de creme dental. Também faço o revestimento dela com o papel branco e usando a cola branca, inclusive aí nas laterais. E agora, utilizando a cola spray da Tec Bond, vou encapar a caixinha com o tecido. Essa parte que fica, as pontas do tecido, tanto na caixinha de creme dental quanto no sabonete, nós vamos grudar uma na outra depois, porque assim o acabamento vai ficar perfeito. E agora, vou fazer aí o acabamento na lateral da caixinha. Encapei mais duas caixinhas de sabonete para fazer a lateral do sofá. E agora, utilizando a cola quente da Tec Bond, eu vou grudar. E já estou montando o sofá. E deixa bastante, aplica bastante cola aí nessas laterais, para firmar bem. Se precisar, você vai retocando, porque tem que grudar bem aí essas partes. Essa montagem final. Segura um pouquinho, e aí já está quase pronto o sofá. Agora, utilizando quatro tampinhas e a cola instantânea, número 1, da Tec Bond, eu vou grudar aí os pezinhos. E olha que lindo que ficou esse sofá. Você pode também utilizar caixinhas de leite, rolinhos de papel. Vai ficar muito lindo o sofazinho e com certeza as crianças vão gostar. E aí 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 E aí